Bom, o próximo sorteio... Meu... Bom, vizinho! Que chique! Uma! Não! Duas! Sim! Duas cestas básicas... Duas cestas! Pra você! Pra você! E pro seu vizinho! Rufem os tambores! Vai, toca aí! Nossa, mas que bateria sua é essa? Valendo! Laiane Lomba! Laiane! Laiane, isso! Laiane Lomba! Laiane Lomba! Se você conhece ela, Laiane Lomba, fala pra ela que ela acabou de ganhar uma! Não! Duas! Sim! Cestas básicas da promoção Meu Bom Vizinho! Eu tenho certeza que você vai adorar! Olha, tem arroz, feijão, macarrão, molho de tomate, produtos de limpeza, trigo, óleo, bolacha! Olha! Tem... é bolacha ou é biscoito? Biscoito! Biscoito! Olha! Você olha? Olha! Vai ter óleo! Vai ter óleo, velho! Ô, Mari Verdão, e pra retirar esse prêmio? Esse prêmio nós vamos entrar em contato com você e na semana que vem, na quinta-feira, a gente faz a entrega ou você vem retirar aqui no Grupo RCN.